Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, começando mais um vídeo de favoritos, que eu sei que vocês adoram saber dos produtinhos que eu tô usando, tudo que eu tô testando. Também compartilho aqui nos favoritos as séries que eu assisto, os livros que eu estou lendo. Enfim, realmente eu trago pra vocês várias categorias, tudo que eu mais gosto, tá? Pra vocês conhecerem também e ficarem um pouquinho mais por dentro aí da minha rotina. Já aqui nos daily vlogs nem sempre eu consigo mostrar pra vocês muito a fundo sobre cada produto, então eu vou fazer um apanhado geral das coisas que eu tenho mostrado mais pra vocês, tá? E já curta o vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta aqui do canal. Curta o vídeo que isso me ajuda muitíssimo. Não se esquece também, caso você não seja inscrito, de se inscrever aqui embaixo, que assim você vai ficar por dentro dos próximos vídeos, tá bom? E também compartilha com todo mundo que você acha que possa gostar de assistir. Vou começar mostrando pra vocês os produtinhos de cabelo que eu mais estou gostando no momento. Foi bem difícil, gente, porque eu comprei algumas coisas novas e estou testando. Tem bastante coisa legal também pra mostrar aqui pra vocês, mas uma linha assim que rouba o meu coração toda vez que eu uso. Já tem resenha aqui no canal, já mostrei em outros vídeos pra vocês. Com certeza é essa aqui, a Gold Quinoa Mais Protein da L'Oreal. Gente, essa linha, ela é simplesmente maravilhosa. Se o teu cabelo é muito ressecado, se o teu cabelo é poroso e não segura tratamento, invistam nessa linha o shampoo. É um shampoo reconstrutor maravilhoso, super suave, muito, muito, muito cheiroso. Ele limpa de verdade o cabelo sem agredir. Esse shampoo é perfeito, eu amo. Eu acho que é o meu shampoo preferido da vida, gente, de verdade. E a máscara, então, não preciso nem dizer. Se o shampoo já é tão bom, imagina a máscara. Ela derrete o cabelo, dá muita emoliência, tira muito volume e tira o aspecto de porosidade. Eu tenho as minhas pontas extremamente ressecadas, muito ressecadas mesmo. Tanto pelas químicas que eu já fiz e mesmo antes de fazer química, eu sempre cuidei do meu cabelo, mas ele sempre foi um pouco mais ressecado do que o normal. Então, já é do meu cabelo isso mesmo. Mesmo eu cuidando super bem, às vezes acontece dele ficar poroso. E eu sempre acabo utilizando essa linha quando eu quero um resultado mais potente. Eu estou amando e eu tenho certeza que vocês também vão gostar. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link da resenha dessa linha. E agora eu vou mostrar pra vocês o óleo que eu mais tenho amado, que é o Oil Reflections, da Vela. Eu amo também o da Sebastian, mas esse aqui ele é um pouco mais usável, sabe? Eu estava usando antes o SP, mas eu achei esse aqui melhor, gostei mais desse. Ao mesmo tempo que ele não pesa o cabelo, ele entrega um tratamento bem potente, sabe? Você sente aquele selamento de pontas bem bom. Vou até mostrar pra vocês, ó. Vocês estão vendo que meu cabelo está um pouquinho ressecado. As pontas dele, o que é normal também, ó. Eu coloco um pouquinho dele e ele já muda, ó. Vou passar só desse lado. Notem como ele já muda o aspecto do fio. Conseguem ver? Babado, né, gente? Desse lado eu não passei. É muito bom, gente. Esse óleo vale super a pena o investimento, ó. Mostrando ao vivo e a cores pra vocês o resultado. Enfim, tô adorando ele. O meu ainda tá bem cheinho. Eu tinha comprado a miniatura dele. Eu achei que é 30ml, isso não lembro. Enfim, comprei desse e do SP. Acabei comprando o maior desse daqui que eu amei. Uma coisa que eu sempre friso muito aqui com vocês é a necessidade de usar um protetor térmico antes de secar o cabelo. Ou então só pra proteger das agressões do dia a dia. Do sol, da poluição. E esse meu está acabando. Vou ter que mostrar pra vocês antes que eu tenha que jogar fora. Eu ganhei uma miniatura numa compra que eu fiz na época cosméticos que é da Bumble & Bumble. Esse é o Living deles. Primer. Tô gostando bastante de passar quando eu seco e quando eu não seco com o secador. Quando eu seco eu passo três borrifadas na mão dele e um jatinho do óleo. Dou uma misturada, passo no cabelo e quando eu faço a escova eu sinto muita facilidade no deslizar da escova. E quando eu não seco, só deixo secar natural e uso ele. Ele tira bastante o volume também. Hoje eu só usei ele e deixei secando natural. Vocês podem ver que ele não tem muito volume. e também tá com pouquíssimo frizz, ó. Eu sempre tenho muito frizz aqui e ele deixa bem controlado. Então, eu tô gostando bastante porque ele é um ótimo de vir e não pesa nadinho o cabelo, tá? Vocês podem até espirrar direto no fio. Já usei várias vezes assim e não interfere em nada. Então, esses foram os meus favoritos de cabelo, tá? Passando agora pra maquiagem. Por bastante tempo eu só usei a base da Boca Rosa, gente. É uma base muito, muito, muito boa. Ela é bem sequinha e tem uma cobertura super alta. Mas eu resolvi testar essa aqui da Bruna Tavares, gente. E eu fiquei simplesmente encantada. Eu relutei um pouco pra comprar porque... Várias meninas me falaram lá no Instagram que não gostaram porque a pele ficou oleosa. Enfim, tudo vai do preparo da pele, gente. Se vocês souberem preparar a pele, tiverem esse cuidado, vai ficar lindíssimo mesmo a sua pele sendo oleosa como a minha é. Hoje eu estou usando ela. Vou chegar mais perto pra vocês verem. Ó. Ela é super levinha e tem uma cobertura, assim, incrível, fantástica. Tô amando de verdade. Tô passando ela ou com esponjinha ou com pincel. Ambos dão super certo, tá? Na esponjinha eu acho que absorve muito produto e acaba não rendendo tanto. Tô gostando bastante de usar com um pincel que eu já vou mostrar pra vocês também. E além da base, eu estou usando pó junto, tá? Estou usando os dois juntinhos. E incrível, gente. Esse pó também é maravilhoso, super fininho. Ó. Super fininho mesmo. Ele é a prova d'água, então segura super bem a maquiagem. Enfim, esses dois, assim, entraram pro coração. Tô adorando. Não sinto vontade de comprar base importada, porque essa daqui eu achei incrível, de verdade. E agora, ainda sobre maquiagem, vou mostrar pra vocês um kitzinho que eu comprei da Real Techniques de pincéis, tá? Eu sempre quis investir em alguns pincéis que fossem um pouquinho melhores, né? Até pela durabilidade ser maior. E eu comprei esse conjuntinho aqui. Ó. Vieram esses pincéis, eles vêm todos juntos no kit, tá? Um pra base, um pra corretivo, um pra blush e um pra iluminador. E a esponjinha também veio dentro desse estojinho, que é maravilhoso pra guardar os pincéis, que não amassam nem nada, ó. Maravilhoso, comprei numa promoção, foi menos de R$90, então fiquem de olho, procurem kits da Real Techniques, porque sempre tem promoção em vários sites. E assim, qualidade perfeita. O primeiro pincel de base que eu gosto realmente de utilizar foi o dessa linha, tá? Então se você tá precisando investir em pincéis, gente, vale muito, muito, muito a pena. Tô apaixonada de verdade. Então de maquiagem foi isso também. Vamos para a nossa próxima categoria, que é perfume, gente. Foi bem difícil escolher um só, porque eu gosto muito de perfumes. Até gravo às vezes alguns vídeos aqui. E o meu preferido, com certeza, dos últimos dias, está sendo o Idone da Lancome, gente. Que perfume maravilhoso. Ele é um floral frutado, muito gostoso. Se você souber, né, maneirar no dedinho, você pode usar ele durante o dia e durante a noite também. É um perfume super feminino, bem moderno, bem usável, tá? E eu estou simplesmente encantada. Demorei um pouquinho pra comprar ele, porque quando eu fui conhecer esse daqui, ele tinha acabado de ser lançado. E eu acabei não gostando muito, não sei o que aconteceu no dia. Mas na minha pele, eu acabei não gostando. E relutei por muito tempo, até que eu comecei a ver muitas resenhas falando super bem dele. Da fixação, do cheiro, enfim. Resolvi testar novamente na loja. Passei um pouquinho no meu pulso e vim pra casa. Fiz comida, tomei banho, deitei no sofá no final do dia. E aquele cheiro vindo aí, eu pensando, da onde que é esse cheiro? Pensei que era do meu cabelo que eu tinha lavado. Não era. De repente, eu pensei, é o perfume. Gente, ficou assim o dia inteirinho na minha pele, depois eu tomar banho. Então, vale super a pena. Se você procura um perfume que tenha uma boa fixação, esse daqui é maravilhoso. Eu estou simplesmente apaixonada. Estou adorando usar ele. E agora, eu vou falar pra vocês de um creme corporal. Não só o creme, do esfoliante também. De uma linha que eu estou simplesmente encantadíssima. Encantadíssima, que é a linha da Bumbum Cream. A empresa me enviou uma mensagem perguntando se eu gostaria de testar e trazer aqui um relato pra vocês. Falando um pouco mais sobre o que eu achei. E eu falei pra eles me enviarem, tal, que eu testaria. E se eu gostasse, eu contaria pra vocês. Não estou ganhando nada com esse vídeo, gente. Infelizmente, poderia, né? Mas eu vim relatar pra vocês que eu gostei demais. Muito mesmo. O esfoliante é esse daqui, ó. Colçou meu nariz. Podem ver que eu já usei bastante. Ele é verdinho. O cheiro bem suave, não é nada forte. E eu passo sempre no banho. Sempre não. Uma vez na semana eu uso ele no banho. E ele deixa a pele mega macia. Não estou usando só no bumbum. Uso na coxa também. Ele é indicado pra quem tem foliculite, sabe? Quem quer melhorar a textura da pele. Então, estou usando ele. Estou gostando bastante. E o creme, gente, ele deixa até a pele um pouco vermelha, ó. Eu passei antes de gravar. Porque eu passei no meu bumbum e às vezes acaba indo no braço. E ele fica realmente vermelho. E dá uma leve ardidinha. Mas é muito bom, gente. Hidrata demais a pele. Fica igual bundinha de neném mesmo. Gostei bastante. Acho que vale a pena vocês testarem também. Se você tem problema de foliculite, teste e me conte o que vocês acharam. Porque eu estou amando. Quem quiser comprar, quiser testar, eu tenho cupom de desconto. É o meu nome. Abrida. E vocês ganham 10% de desconto na compra desses produtos, tá bom? E agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa que não é nada novidade. Já mostrei diversas vezes. Que são os meus preferidos de skincare. Mas eu preciso mostrar pra vocês só pra não deixar passar batido, tá? Eu preciso favoritar a linha Sébium da Bioderma, tá? Eu tenho a pele oleosa com tendência à acne. E essa linha foi indicada pelo meu dermatologista. E eu simplesmente amo. A água micelar remove a maquiagem perfeitamente. Tira muito bem. Às vezes, assim, se você tiver na preguiça, não precisa nem lavar o rosto. Depois ela remove todas as impurezas. E eu amo de verdade. Já tá até acabando. Vou ter que comprar novamente. Esse aqui eu não vou comprar porque eu comprei o lançamento, o gel dele. E eu gostei bastante também. Mas esse daqui ainda é melhor, gente. E entre esse e o verdinho novo, o azul ainda é o meu preferido, gente. Tô gostando mais, tá? E também esse hidratante que é muito bom. Bem levinho. Ele é em gel. Não pesa nada. Deixa a pele super bonita, hidratada e bem sequinha mesmo assim, tá bom? Então esses foram os meus favoritos de skincare. Agora, eu vou favoritar uma coisa pra vocês que vocês perguntam muito aqui nos vídeos quando eu mostro, que é o meu relógio, gente. Pra quem pergunta, ó. O meu é o Galaxy Watch. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui aparece o horário. Vocês conseguem mudar esse visor. Aqui vocês podem colocar algum alarme. Enfim, essas foram as configurações que eu coloquei, tá? Aqui tem o calendário. Aqui, música. Eu consigo controlar pelo relógio também. Atividade física, consigo colocar qual que eu tô fazendo. Ele é bem específico. Tem várias opções. E é isso. Vocês podem escolher o que colocar aqui, tá? Vão controlando muitas coisas. Ele é bem legal. Ele é o Galaxy Watch. Eu comprei ele quando eu tinha o meu S10 ainda. Celular S10. Agora eu tenho um iPhone. E ele dá super certo também. Você consegue conectar com o celular da Apple sem problemas. E eu amo demais. Acho ele super útil. Tanto pra minha profissão, né? Eu sou personal trainer, então eu preciso controlar tempo. Essas coisas. Tanto quanto pra mensagens. Coisas de aplicativos que você consegue controlar por aqui. Acaba facilitando super o dia. E eu gosto bastante dele. Além de ser super bonito e combinar com várias roupas, né? Ele é esportivo. Mas não é tão esportivo assim. Ele é bem usável. E por último, eu quero falar sobre um livro que eu não tenho em mãos. Porque eu acabei só lendo o e-book dele pelo celular. Mas é um livro, assim, muito tocante. Um livro, assim, que abre a tua mente de uma forma incrível. Recomendo demais pra todas as mulheres lerem. Que é A Tenda Vermelha. O livro conta sobre uma tenda que existia na antiguidade, né? Onde as mulheres se encontravam quando elas estavam menstruadas. Quando elas estavam doentes. Quando elas estavam parindo. Enfim. E lá elas compartilhavam as suas próprias histórias. Falavam sobre as suas fraquezas. Sobre as suas forças. E é um livro muito legal. Muda muito a tua forma de ver a vida. Então, eu recomendo demais pra todas vocês lerem, tá bom? Então, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. De ver e saber tudo que eu estou usando no momento. Se inscrevam no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. Comentem aqui embaixo se vocês gostaram. Qual tipo de vídeo vocês mais gostam. Que isso me ajuda muitíssimo a saber o que trazer aqui pra vocês, tá bom? Um super beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.